Vamos embora com o Aldecis Salles, conversa apaixonado, passinho negociado, mais ou menos assim vai Tão falando pra geral, porque eu vivo assim, diz que não tomo jeito, tu quem paga meu boleto é Se te incomoda, então desliga o celular, nós pode até ser liso, mas nós sabe luxar, se não gosta de mim Do meu jeito debochado, sinto muito, olha como eu tô preocupado Tão espanando pra geral, porque eu vivo assim, diz que não tomo jeito, tu quem paga meu boleto é Se te incomoda, então desliga o celular, nós pode até ser liso, mas nós sabe luxar, se não gosta de mim Do meu jeito debochado, sinto muito, olha como eu tô preocupado Tão falando pra geral, porque eu vivo assim, diz que não tomo jeito, tu quem paga meu boleto é Se te incomoda, então desliga o celular, nós pode até ser liso, mas nós sabe luxar, se não gosta de mim Do meu jeito debochado, sinto muito, olha como eu tô preocupado Obrigado, gente, eu não sei se sabe